Escolas são a pior coisa que o humano já inventou Tá bom que a escola te ensinou a ler e escrever, mas acho que isso já tava bom Cara, pegaram e inventaram um monte de matéria, nada a ver Pra que eu quero saber matemática com letra A mais B da X Como que A mais B da X, cara? Qual o sentido disso? Eu tinha um amigo que era bom em matemática, só que um bandido entrou na casa dele E a matemática não salvou ele, não Hoje em dia ele tá no céu Agora, pior do que aprender matérias nada a ver, é escolas públicas no Brasil Esse daqui é o terror de tudo, cara Você pode ver de tudo dentro de uma escola pública Alunos cortando o cabelo do outro Alunos fazendo churrasco Alunos dançando e até entrando de moto, irmão O cara pegou a bis do pai dele que trabalha o dia todo pra pagar a moto e entrou na sala de aula Foda-se Eu imagino a diretora chamando o pai desse moleque pra conversar Então, senhor Paulo, seu filho entrou com uma bis 2005 dentro da sala de aula Aí o senhor Paulo, que trabalha 12 horas por dia, vai e fala o que vai falar com o filho dele E no dia seguinte o filho dele entra com um caminhão dentro da sala Antes da gente continuar o vídeo, eu queria falar que essa ideia de vídeo eu peguei lá do canal do meu parceiro Celo Eu até já fiz um vídeo com ele, então passa lá e dá uma força no canal dele O cara faz uns conteúdos top Mas enfim, como eu tava falando, você pode encontrar de tudo dentro de uma sala de aula de uma escola pública Quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo Pra você ter uma ideia, até cachorro hoje em dia tem na escola Eu acho que virou um material pra você poder levar Os alunos estudando de boa e o cachorro ali ó, só deitado, relaxado no meio da sala E a tia da merenda foi chinesa, esse cachorro aí já vai virar comigo Agora uma coisa que eu acho estranho e eu acho que deveria ser proibido São dancinhas na escola Não, eu acho que vocês vão concordar comigo né, pô Não dá uma vontade de puxar uma ar Existe uma professora de inglês no TikTok que ficou famosa por dançar na sala de aula Não só ela, os alunos também E é ela que puxa os alunos pra dançar Eu queria muito saber como que eles combinam isso daqui Porque na minha cabeça não faz muito sentido, você tá na escola pra estudar Só que esses alunos aqui perdem 20 minutos de estudo só pra fazer um TikTok Que mundo é assim cara? Eu vi um monte de pessoas no comentário falando que queria estudar com essa professora aqui Só que imagina aí na sua cabeça você sendo um aluno novo chegando nessa sala de aula Você tá de boa ali aprendendo o seu inglês, seu verbo to be Do nada os alunos começam a levantar da cadeira e uma música lá no fundo Lá uma música estourada que parece fone de noia Você olha pra frente e a professora tá dançando com os alunos Não, ninguém vai aprender verbo to be hoje não Todo mundo vai dançar dancinha no TikTok Porque saiu uma nova música lá, uma nova trend Então todo mundo levanta aí agora e vamos dançar Preciso de engajamento, eu preciso de views, bora, vamo Vai pro caralho, só vagabu Uma outra coisa que eu não podia deixar de tá falando É as pessoas que vai pra escola só pra comer Geralmente a pessoa só vai pra escola pra poder comer Parece que a hora da merenda é uma matéria pra essa pessoa E claro, se você come na escola, beleza, de boa, não é errado isso Só que eu tô falando aqui das pessoas que literalmente só vai pra comer a comida da escola Parece que a pessoa não tem comida em casa, pô Chega a hora da merenda, a pessoa tá lá com uma bacia na mão E ainda repete Eu tenho muita fome E aí, mano, já comeu sua merenda aí? Já tá satisfeito? Não, mano, não comi nada ainda não, pô Tô com esse pouquinho aqui na mão Mas depois eu vou repetir ali mais um pouquinho Eu acho que eu nunca comi na escola As únicas vezes que eu comi era quando eu tinha alguma coisa diferente Ou algum lanche Eu lembro uma vez que minha escola ficou na base do bolinho todinho, mano Era bolinho todinho todo dia É sério, velho Ficou assim por uma semana Os alunos tavam igual aquele meme do papagaio A escola pública é foda Quando não é um aluno batendo no outro É a prefeitura não dando comida pros alunos Ainda bem que eu parei de estudar no primeiro ano do ensino médio Foi a melhor coisa que eu já fiz Hoje em dia eu vendo uma coisa